Muito bem, de volta com o 6 horas notícias, já foi, já mandou sua foto pra cá? Então faz o seguinte, ó, esse mês é o mês de aniversário do 6 horas notícias, aí você vai, tira uma selfie assistindo 6 horas, manda pro número 993276649, você pode tá aqui comigo sentado tomando um café da manhã nesta terça-feira, amanhã já, viu, dia 28 de janeiro, então manda uma selfie assistindo o programa pro 993276649, vai ser um prazer imenso aqui estar com você tomando um café muito bacana, conversando, batendo um papo gostoso, tá bom? Bom, seguindo o programa, a gente falou que ia conversar com o ex-governador Davi Almeida, porque por 5 votos a 1, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o TRE, decidiu na sexta-feira, de forma favorável ao ex-governador Davi Almeida. E a gente tá conversando com ele agora, aqui ao lado, já agradeço aqui a sua presença. O Davi, minha diretora, eu posso até falar um pouco mais, mas sem, digamos, sem muita coisa, formalidade, sem muita formalidade, porque estudou comigo, é meu colega de faculdade, mas mesmo assim, desde já agradeço a sua presença, Davi, aqui no 6 Horas Notícias, pra falar desse assunto, que eu já acompanho o senhor nas redes sociais e vi que foi uma vitória, né? Verdade. Meu bom dia a você, bom dia aos telespectadores da emissora, obrigado pelo espaço. É verdade. O Tribunal Regional Eleitoral, na última quinta-feira, decidiu de forma majoritária em três ações, né, que foram movidas contra mim na época. Eu não fui candidato a governador em 2017, estava apenas administrando o Estado e por apoiar uma candidatura, eu tive essas três ações, né, colocadas contra a minha pessoa. Então, o que acontece é que, durante esse período, quase dois anos, né, fiquei respondendo perante o Tribunal Regional Eleitoral, que fez as apurações devidas, né, e na última sexta-feira veio essa decisão favorável, voto majoritário, cinco votos a um, a inconsistência de todas as ações, de todas as acusações, mas isso te causa um desgaste, né? E pelo, o que tentaram colocar sobre mim, imputar sobre mim, foi uma culpa que eu não tinha. Até o julgamento ser concluído, a imagem vai desgastando. Aí você fica sob suspeição. É chamada, isso aí é o chamado, criam fatos inverídicos para tentar macular a tua pessoa e tirar proveito disso. E quem resolve isso? A justiça. E a justiça decidiu de forma favorável, por cinco votos a um, na última sexta-feira, dirimindo todas essas dúvidas. Um Estado que tem aproximadamente seis mil servidores, é normal que no período que você assume, você faça as suas mudanças. E eu fiz poucas mudanças. Quando estive governador interino, acredito que eu mexi. O Estado tem sessenta e poucas estruturas. Eu mexi apenas em sete ou oito, que era pouco tempo. Fiquei sabendo numa quinta-feira que ia ser governador, tive quatro dias para planejar. E fizemos algumas mudanças, talvez dez, dez, sessenta. E você entra, você nomeia aqueles assessores que vão estar junto com você. É normal, né? É normal. E dentre essas nomeações, aconteceram que na SUAB, na SEJUSC, na SEDUC, cargos comissionados de indicação do administrador. E coisas naturais que quiseram transformar em crimes eleitorais, factóides, fatos. Mas isso te rende um desgaste. E o foro apropriado disso é a justiça. E a justiça se pronunciou de forma clara e majoritária, né? Diante das inconsistências e da fragilidade da acusação, por cinco votos a um, se pronunciou na sexta-feira. E esses processos foram, então, julgados favoráveis à minha pessoa. Só para a gente mencionar e mensurar como essas acusações foram frágeis, né? Inconsistentes, é que dentre as acusações estava a demissão em massa. E me parece que poucas pessoas, só que foram testemunhas, não tinham consistência no depoimento. Na época da eleição, Márcio, eles arrolaram 60 e poucas testemunhas. Apareceram três, duas negaram. E a única que tentou colocar algo diferente foi contraditada e o seu depoimento caiu de forma muito frágil. Tanto é que as duas outras pessoas foram... A minha equipe jurídica se pronunciou e nós fizemos uma denúncia à Polícia Federal por falso testemunho. Mentiram na justiça. E a justiça entendeu dessa forma, acatou as denúncias, acatou a minha defesa. Quem eu quero agradecer a todos aqueles que se empenharam na defesa. A doutora Carol, que esteve presente nas sessões fazendo a defesa, né? E isso é muito importante. Todo o escritório, toda a equipe jurídica e todos aqueles que sempre acreditaram na gente. Olha, infelizmente... Isso é fato, viu? Na eleição, as pessoas tentam imputar. As fake news estão aí diariamente para tentar enganar as pessoas, para tentar colocar sobre suspeição, sobre dúvida a conduta de uma ou outra pessoa. E eu peço a você que possa ficar atento a isso, porque isso não acabou, não vai acabar. No ano passado também teve uma outra ação julgada... A tendência é aumentar isso, né? Teve uma outra ação julgada pelo TRE, só que dessa vez foi majoritário, 6 a 0. Vencemos também na época da eleição de governo, na qual participei, em 2018. Uma AIG, uma ação de investigação judicial eleitoral, contra mim, também foi julgada favorável. Minhas contas de campanha todas julgadas favoráveis. Minha conta no TCE de governador aprovada. Eu vi, Davi, que isso vinha te limitando em alguns pontos, mas agora está mais leve. Inclusive, eu estava acompanhando as pessoas que você está feliz e que também está pronto para trocar os projetos agora, para os próximos anos. Aproveitando isso, é o pré-candidato aí nas próximas eleições? Márcio, ainda voltando, eu já respondo essa tua pergunta. Eu tive um revés, um vento contrário muito forte no ano passado, foi no final do ano passado, em dezembro, a perda da minha esposa. E essa decisão de janeiro agora, ela me traz, assim, um conforto muito grande, né? E, respondendo a tua pergunta, ano passado, o meu partido, o Avante, ele fez uma conversão nacional e que ele avaliou e chancelou alguns nomes para serem candidatos em grandes capitais, né? E deputado Janones em Belo Horizonte, deputado Jesus, sargento Isidoro lá em Salvador e o meu nome aqui em Manaus. Então, eu tenho o respaldo do meu partido e para me colocar numa situação de pré-candidatura a prefeito de Manaus. E eu quero, nesse momento, falar bem claro aqui para a população. Prestem bem atenção nas candidaturas, nos candidatos, porque o jogo, ele já começa agora. Aquele, quase todos que estão se colocando aí como pré-candidatos, ficam negando uma candidatura, uma pré-candidatura. Nesse momento, todos são pré-candidatos. Meu partido já me deu essa chancela de ser pré-candidato. Então, o senhor permanece no Avante. No Avante, no Avante. Depois eu vou falar sobre essa permanência no Avante. Então, cidadão, olha, o candidato vem, o pretenso candidato vem, dá entrevista. Ah, eu não sei, meu partido... Ele é candidato, ele é pré-candidato, já começa a enganar as pessoas agora, negando uma futura pretensão. Nós sabemos, olha, você é pré-candidato, ele já está no partido como pré-candidato, já está trabalhando, já está visitando, já está fazendo isso, postando nas redes sociais. Mas fica negando. Isso já é uma forma de você duvidar, de você colocar sob suspeição tais pessoas. Porque ele tem a pretensão, tem o interesse, tem a vontade, tem o desejo, já está trabalhando, mas já está negando. Então, você já tem que ficar atento a isso. Se eu não, eu já estou como... O meu candidato me deu essa condição, o meu candidato não, o meu partido me deu essa condição de pré-candidato e assim eu estou me apresentando como um daqueles que pode pleitear uma pré-candidatura. Isso aí vai depender de futuras composições, mas eu permaneço no avante, apesar de muitos interesses locais em não permitir, em não querer a minha permanência no avante. Muitos lutam, brigam, muitos ainda fazem forças contrárias para que isso não ocorra. Mas o partido confirmou, eu tenho a chancela da Executiva Nacional, que inclusive convenci ontem com a Executiva Nacional. O senhor tem um aval da Executiva Nacional, então podem brigar aqui, porque... Tentaram oferecer cargos, secretarias e dinheiro para tirar o partido de mim. Essa é a realidade, essa é a verdade. Eu vou esperar mais o mês de fevereiro e vou dar nome aos bois, vou dizer quanto foi, quem foi e ainda vou dizer também o que usam, né? É importante ser transparente, né? É, ser transparente. As pessoas ficam querendo decidir o jogo no tapetão. Deixa a população decidir. Quero colocar no momento certo, no momento correto, a nossa pré-candidatura à disposição da população e a população possa decidir sem mentiras, sem engordo, sem enganação, projetos. Nós precisamos de projetos, nós precisamos de propostas para Manaus. E ninguém resolve nada falando. Eu tive a oportunidade, Márcio, de ser deputado três vezes, três mandatos, presidente da Assembleia, de ser governador interino e resolvi muitas coisas. Eu decidi caminhar o caminho que estou caminhando em função exatamente disso, de ouvir muito e acreditar muito no que falavam. Eu assumi um governo muito difícil no momento de crise, pós-crise, a economia, o Estado arrecadava menos a cada mês. Eu acredito até que foi uma boa experiência. Ótima experiência, né? E olha que eu não tinha feito uma preparação, não tinha feito um planejamento e diante daquilo que eu estava recebendo, eu tive bons resultados. Eu acreditava que não tinha dinheiro para a saúde, que não tinha dinheiro para a educação, que não tinha dinheiro para a infraestrutura, que não tinha dinheiro para os servidores públicos, que não tinha dinheiro para pagar a promoção dos públicos. Mas é porque é isso que se reverbera, né? É isso que se fala, é isso que se prega. Não tem dinheiro para a saúde, não tem isso, não tem aquilo e vão justificando os mais serviços. E eu descobri exatamente o contrário, Márcio. Existe dinheiro para tudo isso. E outra, existe dinheiro e eu realizei, eu fiz. Pouco tempo, professores receberam o maior abono da história. Eu asfaltei estradas ramais vicinais em pouco tempo. Inauguramos um viaduto, uma passagem de nível em quatro, cinco meses. Policiais tiveram a maior promoção da sua história, pagamos subvenção da Juta, da Malva, reformamos umas centenas de escolas. E isso, eu vim entender o seguinte, os governantes usam esse argumento, esse discurso, guardando os recursos para invertir exatamente quando? No ano da eleição. Enquanto o eleitor, enquanto a população precisa ser respeitada durante os quatro anos do mandato do gestor. E é contra isso que eu brigo. Quero alertar a população de que existem, sim, recursos, que existe, sim, dinheiro para que possa ser realizado as ações e a melhoria da qualidade de vida da população. Nós precisamos dar prioridade. O senhor falou de que o eleitor, a população, tem que estar atenta. Exato. Para esse pleito. Vai ser um pleito recorde de candidatos. É, exatamente. Como é que o senhor está avaliando esse cenário aí de muitos candidatos? Muito bom, viu, Márcia? Muito bom o cenário com muitos candidatos, porque dá maior opção para a população escolher. A população vai ter um leque maior de opções para escolher entre aquele ou aquela que possa ser o prefeito, o gestor da cidade de Manaus, que precisa de um plano, que precisa de investimentos em mobilidade, em transporte coletivo, que precisa de melhores investimentos em todas as suas áreas, para que Manaus, como uma grande cidade, uma metrópole que é com mais de dois milhões de habitantes, nós possamos ter uma melhor qualidade de vida aqui na cidade de Manaus. E nós estamos trabalhando isso, viu? O Avante já tem equipes discutindo saúde, educação, mobilidade urbana, infraestrutura, esporte, lazer, políticas para as mulheres, ação social. Nós já estamos montando uma proposta para apresentar para Manaus um plano efetivo. Ninguém resolve nada falando. Resolve se fazendo. E se faz através de planejamento. Se eu só tenho o discurso e eu não tenho o planejamento, eu não tenho como executar. É isso exatamente o que o Avante está fazendo. Nós já estamos discutindo desde o ano passado. Nós já estamos há três meses com essas equipes, com equipes para educação, para saúde, mobilidade urbana, infraestrutura. Tudo isso nós estamos discutindo para até o final do mês de março termos uma proposta para a cidade de Manaus, uma proposta efetiva, construída com várias ideias, com várias propostas, vários profissionais de diversas áreas para apresentar no tempo oportuno para a cidade de Manaus e a população que é soberana na escolha, que ela possa fazer essa escolha no momento certo e no momento devido. Ex-governador, falando da gestão municipal, já que o senhor já afirmou que é pré-candidato, eu, Márcio Paz Barreto, avalio a mobilidade urbana como um grande problema, um dos problemas principais. Claro que a gente tem problema em várias áreas, mas a gente tem uma mobilidade que não anda para frente. Exato. Já se passou várias gestões, já se colocou projetos para serem executados e não saem do papel. Qual a sua avaliação nessa questão? Qual seria o principal problema ou os principais problemas? Nós temos a questão da mobilidade urbana e o transporte coletivo, onde eu vejo os dois grandes problemas. As pessoas estão perdendo muito tempo se locomovendo de sua casa para o seu local de trabalho, para a sua escola, para a faculdade, tudo isso. 5 mil carros, aproximadamente, entram em circulação novos na cidade de Manaus. São emplacados pelo Detran. 4, 5 mil carros. Vou colocar 5 mil. São 60 mil carros por ano. Em 10 anos, em 10 anos, são 60 mil carros. Então, cresce muito a quantidade de carros e não cresce o tamanho, não cresce investimentos em abertura de inovadoras. E esses carros vão entrando no sistema. São 60 mil carros por ano, 600 mil carros em 10 anos. Vamos lá. 5 mil carros por mês, por ano, são 60 mil. Em 10 mil, 600 mil carros. Se nós não pensarmos Manaus de uma forma diferente para os próximos anos, nós vamos viver em uma cidade que vai beirar o caos. Novas vias precisam ser colocadas, novas passagens de nível. Nós precisamos trabalhar também com possibilidade de fazer túneis em Manaus. É difícil, mas é possível. Estamos com uma equipe trabalhando exatamente isso também. Você vê hoje quem sai da Avenida das Torres e o transtorno que é a Avenida das Torres. A Avenida das Torres foi um grande investimento, muito bom, que desafogou boa parte do trânsito. Só perdida num funil, né? Num funil, que ali você tem uma saída ali que é um funil. Precisa ter uma saída ali para Rodrigo Otávio, para André Araújo. Tudo isso nós estamos pensando com arquitetos, com engenheiros, para que nós possamos ver uma solução para apresentar para a cidade de Manaus. Nós temos ali quem sai da Avenida Brasil, ali na Ponta Negra, para pegar a Pedro Teixeira também, um gargalo ali. São muitos lugares que precisam de intervenções do próximo prefeito ou prefeita para que possam ser resolvidos os problemas com relação a essa questão da mobilidade urbana, abertura de novas vias, uma grande via leste-oeste, saindo ali da zona leste, indo até Aparecida, abrindo uma nova via, vindo pela via Efigênio Salles. É o grande corredor do Mindu que precisa realmente, efetivamente, ser feito. Precisamos aproveitar os igarapés de Manaus para fazer as vias no entorno desses igarapés, fazer a ligação da Manaus Moderna do centro até a zona leste, saindo ali naquela parte que falta ser feita ali na Betânia e também na Raiz, que eu acho que o governo já está fazendo, que tem o Prozamim. E aí você liga ali aquele trecho, o pessoal já sai... Tem solução. Tem solução. O pessoal já sai direto aqui da zona leste. Ao invés de você passar todo o tempo ali pela... passa a Cidade Nova, vem a Torquadro Tapajós. Quem sai da zona leste já vem direto pelo distrito, pela Grande Circular, já pega aqui o centro da cidade de Manaus, melhora muito o trânsito da cidade de Manaus. Ex-governador, a televisão tem tempo curto, mas eu agradeço aqui a sua presença. Vamos convidar mais vezes aqui para a gente bater um papo em prol da melhoria da qualidade de vida da população de Manaus. Mas agradeço a sua presença, queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui, desde já, parabéns, dia 8. Quem não sabe, dia 8 é aniversário do Davi, ex-governador. Aniversário, daqui a uma semana, praticamente 10 dias é o nosso aniversário. Márcio, muito obrigado a você, ao Grupo Raman Neves, a todos os seus diretores. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Desejo êxito e sucesso e colho a oportunidade para desejar ainda um feliz ano novo. Estamos iniciando ainda, né? Já estamos finalizando o mês de janeiro. Mas desejar um feliz ano novo a todos os telespectadores e ouvintes aqui, das emissoras do Grupo Raman Neves de Comunicação. O Luiz Governador continua aqui tomando um cafezinho comigo. A gente vai fazer um rápido intervalo e, na sequência, a gente vai falar que essa falta de infraestrutura não é só em Manaus. É no interior do estado. Uma pavimentação mal feita numa comunidade chamada de flora agrícola. Na estrada, lá de Tefé, vem causando prejuízo à comunidade. Já, já eu trago os detalhes. Não sai daí, eu volto já. Legenda Adriana Zanotto